E agora é a hora dos abraços Jorge Magalhães, vamos mandar um abraço aqui Nosso programa está terminando Vamos mandar para o Disseu e para o Danilo Ali do Bar dos Bundus Ali do Ministro da Santa Cruz Ali, senhor Jorge Um abraço Um abraço Aquele abraço Vamos mandar para o meu amigo João do Posto, senhor Jorginho Ó, João É Para o Valeriano, nosso Veloz Ponta Para o Tete e para o Tião Lá do Bar do Tião Para o Tete Para o Tata da Elos, consultor Olha, rapaz Para o Rodriguinho do Taque, senhor Jorginho Só gente filha Para o Laércio e para o Roniel Esses dois cruzeirenses Está feliz com o Cruzeiro Galhão Sábado Para o Toninho Ratão, senhor Jorge Magalhães Para o Toninho Para o Zé do Coco ali Pé do Bar do Caldinho Para o Zé do Coco, gente filha Para a minha amiga Eva Enfermeira também Que é gente boa Só gente boa Para o Eder Já que é flamenguista Doente, senhor Jorginho É Para o Joaquim do Taques também Que é fregantador Tudo é fregantador do Bar do Laércio Está certo? Isso, garoto Para o Sadinho aqui do Bar do Limoeiro, senhor Jorginho Para o Zé Miguel da Relojoaria, senhor Jorginho Para o Zé Miguel, rapaz Para o Humberto Luiz Saluciano da Costa Para o Machado lá do Paladar Que não perde o nosso programa É Alô, Machadão Alô, garoto É, gente boa Para o Ivo lá do Pé de Pouco Pé de Pouco O Ivo, Pé de Pouco O Ivo, não esqueci do que você me pediu O negócio do enturo perto da sua casa não Vou mandar fazer a matéria lá Isso Muito bem Para o João Torre também Aquela mala do João Torre Olha para o nosso amigo Curiol Velócio Grande Curiol do Bar do Bar do Céu Curiol está sempre assistindo Para o nosso amigo Paiinha, senhor Jorginho Tem um tempo que eu não vejo E para o Zé Zé não ainda Isso também Para a dona Yolanda Barreta também É um beijo da senhora dona Yolanda É Para o Piriquinho O Giovanni Piriquinho Isso Para o Lauro que é filho do Giovanni Piriquinho Ô Lauro É Para o Paulinho Paolo Cabelereiro Alô, Paolo É Para o Paulo Celeste lá da Escola Vitória Para o Celeste Cruzeirense Para o Luíde, nosso despachante É líder, é líder, Luíde Líder É Para o Sargento Polidora Que me encheu o saco hoje Cruzeirense Pode encher, Polidora Eu gosto mais de você Cruzeirense Você só tem um defeito Se é cruzeirense Mas o resto é gente boa Mas é um zagueirão também Parou de jogar bola Mas joga fácil Mandar para o meu amigo Sério e para a minha amiga Célia Bonfim Ô Sério Ô Doutor Eli Para o Stael Ô Doutor Eli Ô Doutor Eli Se você quiser bancar minha campanha aí Me põe uma ponte E a minha conta primeiro Depois a gente conversa Para o Tião da Tamo E também, Sr. Jorginho Para o Tiãozinho Para o Jorge Baiano Ô Jorge Baiano Que não perde Nosso programa também É Mas um abraço, caralho Eu não perco o programa Ô Jorge Baiano Olha só Xará É Aquele abraço Para o Antônio Roberto Grilli Também, Sr. Jorginho Para o Geraldo e para a Sandra Também, que não perde Nosso programa Um abraço, Geraldo Para o nosso amigo Zé Romero Carlos Essa joia preciosa Ô gente fina E também para o meu amigo Jairo Bodim Ô Jairo Bodim Jairo Fernandes de Sá Jairo Bodim Que mais tem que você vai mandar Vamos olhar para o meu amigo Manel Ferreira Filho também Manel Ferreira Filho Ele tem que mandar para a galera Lá da rua militar O Formigão que vai contar Uma piada para nós A qualquer momento Mas ele fala as piadas dele Tem palavrão É, não pode Não pode, Formigão Aqui tem criança que assim O Barreirito O Leônio e o Leonardo Não perdem o programa É, é isso Toma para o Barreirito também Para o Maquicelli Para o Carioca A galera que frequenta ali Vamos mandar para o nosso amigo Carlos Onofre da Cerâmica Lá do Bairro das Graças E mandar um abração também Para o Russo, né Que fez essa bela promoção lá Esportiva lá Eu vou mandar também Para quem? Para o deputado Secretário de Meio Ambiente Sábio Souza Cruz Atleticano e gente boa Ô Sábio O galho da massa Tchau, Caratinga Fiquem com Deus Até o próximo programa Tchau, Caratinga Tchau, Caratinga